Vinte cristãos, vinte amorfia E nos cantemos de louvor E nos de paz e de alegria E nos dos anjos ao Senhor E nos de paz e de alegria E nos de paz Foi nesta noite venturosa Em que nasceu o Salvador Que anjos de voz harmoniosa Deram a Deus o seu louvor Glória in excelsis Deus Glória in excelsis Deus Vinte juntar-nos aos pastores Vinte com eles a Belém Vinte correndo presurosos Ao Salvador que enfim nos vem Glória in excelsis Deus 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 Glória em excelsis Deus